logo bateu 5.000 inscritos mano, 5.000 inscritos no canal, bora chegar a 10k esse foi o vídeo, se você gostou, deixe seu like e se inscreve no canal aí ó, aí o pedinho logo subiu aqui rapaziada, aí ó só passou rapaziada, cê é louco, já traz, já traz quem cortou aqui, foi, ah foi o menor aqui mano, pensei que foi o Tom ali, já traz aí pai, nossa galinha quebrou uma branca não, vou cortar não porra, já falei aí já traz, já ó ô Nico, dá sua carretilha aí, cê não perder aí ó Pedrinho laçando com laranja ali rapaziada, pega aí vem pra cá né, que sai do mato aí o pedrinho tá laçando ali rapaziada, se liga, nossa, cortou já parou, trai pedrinho, trai pedrinho, já trai, já trai, já trai, cortou já parou rapaziada, o pedrinho aqui ó, já trai, já trai, já, caramba mano, se mandar a rua de trás é mó chocão hein ó, aí agora aqui rapaziada, olha aí esse cara vai comer aqui, tô olhando, aí o pedrinho já trouxe a rapaziada, cortou e a parou ó, segura aí Gui, segura aí Gui, segura, pega lá pra você, ele deu, ele deu pro Nico, ele deu pro Nico, pega lá Nico, olha o outro aqui, já cortou o outro e a parou também rapaziadinha, aí o peixão de você, cara esse peixão aí tá muito louco, não tá não mano? cadê o carinho, o carinho tá lá embaixo, dá o peixão laranja pra ele lá, ele deu pra ele ó, guarda pra você levar lá no festival, nem põe nota, não fica, não fica deixando o seu coisa, vai pô então pô então, você vai tomar ela, aí já para pedrinho, aí rapaziadinha, os caras fazendo uma limpa aqui ó, fazendo uma limpa, olha o tanto de molecada rapaziada, se liga, olha o sumido ali ó, na outra ali também, o cara tá fazendo uma limpa ali ó, rapaziada, vai deixando um likezão, vai se inscrevendo no canal aí ó, vai deixando o seu like, compartilhe beleza, aí ó, nossa eu tô vindo na mão aqui hein, ia afundar, afundar, levanta o bagulho, levanta o peixão, levanta o peixão, menor, menor ruim de, menor ruim de rela ali, sai fora, baixando o peixão no mato, tá os caras na mão, olha o Pedro lá embaixo ó, faz a laçando ali ó, pegou o Pedro laçando, se liga, . . . . . . . que já colocou a laranja dele rapaziada esse foi o vídeo, se você gostou deixe seu like e se inscreve no canal bora Pedro, bora Pedro cadê o do Pedro? ele tá ali, olha os caras laçando ali rapaziada se liga sério, louco, muito relo pai os caras laçando ali embaixo amarrou, amarrou? é, quebrou a minha mão corre, corre salve família, olha onde nós tá olha onde nós chegou na soma pra conquistar daqui a pouco o pipão vai tá no alto a rabiola tá gigante, bota as fotos no asfalto traz traço plano, adeus incronizando cuidar de nosso senhor, da família e nossos manos acelera esse foi o vídeo, se você gostou deixe seu like e se inscreve no canal